Mais um caso de estelionato pela internet foi registrado na região. Desta vez, um homem de 40 anos foi vítima em Presidente Prudente. Esse é um tipo de caso comum na cidade. Em média, quatro boletins de ocorrência por estelionato são registrados por semana. Na maioria dos casos, são golpes por meio de sites ou aplicativos de envio de mensagens. E a audácia dos criminosos está cada vez maior. Até clonar o contato de telefone e enviar mensagens se passando pelas vítimas, eles têm feito. Quem é que nunca fez um anúncio de venda pela internet? Já usei para fazer de venda de roupa de criança só. Foi bem tranquilo? Foi, foi. Vendi cadeirinha de criança, roupa de criança. Já foi bem tranquilo. Anúncio de aluguel de chácara, outras coisas. Vendeu uma geladeira, alguma coisa. Bem comum hoje em dia usar dessa ferramenta para comprar e vender pela internet. E é nesse meio que muitos criminosos se aproveitam para praticar os mais variados tipos de golpes. Aqui na delegacia participativa, são registrados em média quatro boletins de ocorrência por semana por estelionato. O Jonathan foi uma, entre tantas vítimas. Teve o aplicativo de mensagens clonado. Os bandidos invadiram a conta dele, acessaram a lista de contatos e, se passando pela vítima, saíram pedindo dinheiro. Essa pessoa começou a mandar mensagens falando que precisava de uma necessidade, estava passando necessidade no momento, precisava de um recurso ou, às vezes, estava fazendo uma reforma em casa e eu ia passar o número de uma conta do pedreiro para poder ajudar. E aí foi constrangedor. O assessor parlamentar foi avisado por amigos que ligaram perguntando o que havia acontecido. Logo, correu para a polícia, registrou um boletim de ocorrência e bloqueou o número. A polícia disse que ia fazer as investigações, mas que isso estava acontecendo com frequência, muita frequência, não só aqui no nosso estado, mas em outros estados também. Então, a gente fica assim, vamos dizer, perdeu, não tem mais jeito. Nessas horas, o sentimento de impotência de ter sido vítima de um golpe é inevitável. Segundo a coordenadora do PROCON, em Presidente Prudente, tudo que envolve anúncio pela internet requer cuidado, redobrado. Elas têm que ficar muito atentas ao tipo de mensagens que elas recebem. Às vezes, vem escrito de um modo que nos induz a acreditar que é daquela empresa, mas não sendo a orientação que a gente sempre dá. Não responde a mensagem, não responde o e-mail. Entre em contato, fala com o atendente mesmo, uma pessoa ali, se a empresa tem loja física, procure a loja, tenta conversar pessoalmente, é mais seguro. A polícia está investigando o caso do Jonathan, atrás dos golpistas. A sorte dele é que ninguém da lista de contatos deu dinheiro aos criminosos. Tem que ficar esperta.